Note como é precisamente para você acertar a sua coesão, é que você precisa lançar a mão dos seus conhecimentos de gramática. É aqui que você precisa entender de pronomes, de conjunções, muito conjunção, de preposição. Só que é o seguinte, é aqui que você precisa ter uma boa noção de regência e de concordância. É que você usa a preposição, quando você está fazendo uma menção ao ano passado, você não vai ter mais dificuldade com isso, mas é um somatório de conteúdos em vir de fato. O meu objetivo é que não é a gente mergulhar em cada um deles e sim a gente aplicá-los de maneira correta. Então vamos continuar olhando quais os defeitos que mais aparecem aí de coesão nos textos que a gente encontra. O exemplo é, o cigarro é uma irracionalidade, mas não podemos aplaudi-lo. Opa, foi usado uma conjunção adversativa, quando na verdade deveria ser uma conclusiva, logo ou por isso. Ou portanto também. O sofrimento é uma etapa da vida em que todos passam por ela. Aqui galera, você tem aí um problema de pleonasmo, porque você acaba repetindo a vida desnecessariamente. Então, você deveria usar o pronome relativo, que você suprimiria esse efeito indesejado. Ficaria, o sofrimento é uma etapa da vida pela qual todos passam. E aí, você mantém a regência do verbo passar, que é a preposição por, mais o pronome relativo a qual. E aí, você tem o pela qual, mescla da preposição exigida pelo verbo e o pronome relativo. Perdi meu pai e fui morar com um sacerdote ao qual aprendi as minhas primeiras noções de latim. Aqui o problema é clássico, regência. Você aprende as primeiras lições com alguém e não a alguém. O pronome relativo tem essa particularidade, ele mantém a regência do verbo, da oração, a que ele pertence. Ou seja, o verbo que vem depois dele é que vai indicar qual a preposição que vem antes desse pronome relativo. Então, o certo seria com o qual aprendi as minhas primeiras lições de latim. Portanto, galera, muita atenção naquela lista que a gramática oferece para a gente de conjunções, de preposições, de pronomes relativos acima de tudo, advérbios também, para a gente usá-los corretamente. É nesse momento que a gramática se torna mais útil, mais útil até do que para uma prova de pares correlativos na área de linguagens correlatos, como também pode ser chamado. E aqui você vai aplicar aquele conhecimento gramatical, para não cometer os equívocos que eu acabei de mostrar para vocês. Principalmente com conjunções e os pares correlativos de conectivos de uma forma geral. Então, fiquem atentos que quando vocês forem usar um determinado par, você precisa manter o seu correlato. No conteúdo de coesão por articulação, é o não só, como também precisa ser mantido dessa forma. Estou questionando tanto o seu modo de ver os problemas, quanto sua forma de solucioná-los. Então, se você colocou tanto, mantém o quanto.